Tá precisando de XP, KD ou distintivo em sua conta? Seus problemas acabaram. Acesse a descrição e entre em contato via WhatsApp. Tem um ponto deles ali para a esquerda. Vou ver o barzinho. 90! Não é possível! Te vi na live do Aposi! Caralho, isso aí tá escrevendo legal. Passou o KD A1, passou o KD A1. Vamos atirar aqui. Ninguém atira um cara, viado. Essa cópia é 9 balas, 8 é 10. Quero saber quantas balas ela vem sem a bala adicional das UltraZip. Ué, vem 7. A pistola da bala, e a barra te dá uma bala também. Aí tipo, se você comprar esse kit aqui, você vai ter 8 balas de auto máximo. Prontou pra ganhar dinheiro no próximo round. Aí você tem um ponto. Flash Bang! Flash Bang! Não, eu já estou dando bom ele. Não, eu já estou dando bom ele. Então tipo, só com o kit você já tem 8 balas na foto. Não dá! Área B! Vamos comer então. Ele vai no QB e já passou Estão dando a base nossa aqui, mano Estão dando a nossa base, cara Tinha um cara dando a nossa base, cara Tem que correr o ar, esse idiota Estão dando a minha já, super Mata tudo Ah, entendi, entendi Fundo o ar, velho Passou um até um, velho Vou pegar um B Vou ter point aqui Achei que passa muito rápido E é isso, mano, Victor Mais um membro Desse jeito eu viro streamer oficial do próximo jogo Coisa boa, mano Coisa boa, mano Encobridos rastros Bomba de fumar Quase 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 Isso aí Todos para o bom mirar O que é que ainda Já passou dando a A Já é Dindo o ar E aí, todo mundo coisca, mano Bom, mas É isso Algum curioso vai cair embaixo Segue em Caralho pão, 135 likes, 65 likes O a vial, eu sou streamer, garoto É nada, é feriado Eu te travei? Não É de novo Já passou 5 faixas ali Tá dando bomba já Vai tomar no cu já Tá vazio Não tem o que fazer não Matei 3 e tirei 40 Caralho porque que o time todo veio lá Meu deus Tem point já comeu O que é você? Agora o moleque vai olhar pra onde é que vê, viado Tá Ei cobrindo os rastros A minha gente me anda olhando pra baixo velho Vai matar nunca Granada Ih rampa Não dá bem que tem uma fanada, não dá bem que tem uma fanada Não dá bem que tem uma fanada Não dá mais não Mas não foi Salve meus queridos Tá procurando o zp rápido e mais barato que na z8? Portal dos créditos Basta selecionar a quantidade de zp Utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra E selecionar uma forma de pagamento Lembrando que o portal de créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online Acesse a descrição Como é que eu vou passar a conta no meio da partida? Ao invés de você chegar gritando Por que você não chega falando igual gente? É o preço de atenção que você faz Agora toda vez que você chega gritando igual um mongol Não vou te dar atenção mesmo não A bomba foi acionada no bombear A bomba foi acionada no bombear A bomba foi acionada no bombear E aí Ei mãe Tô na parque Cuidado com o flash Um rampa aqui O cara usa o Google Tradutor pra falar comigo Tem mais um quarto, velho Toma ganho no pé Quase, 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 quase Ok Ele fala aí, aí Ele fala onde nós Aí, aí Ae Batei um A Passou outro A Passou um A Tem um Costa aqui Batei Costa Você aí tava à frente, cara Tô com um de vida Abaixo também, eu da frente morri Eu matei, morri, ó Olha a torre aqui A missão foi um sucesso Granada Faz granada e eu escolho você Não tem um portão A bomba foi acionada no bombeato Onde vida, viado Quase, tem a minha aqui Abaixo de torre em um Tá, os dois são todas minhas Tá Tá, os dois são todas minhas Tá, os dois é a frente Pode minhas Eu tenho um Vinte e quatro Dá tempo, né Vou ficar B aqui Eu posso ficar com essa A gente não é duvidamento Calma aí que eu já ligo Muito grande É só me matar Quero não pegar um monitor Dezenta e quarenta Você vai nessa Tá, tá lento, velho Ou vai estar um tiro Caramba Qualquer monitor Que você pegar Acima de sessenta hertz Que você tem, velho Você vai sentir diferença Seja um pato-pato Dezenta e quarenta Mas óbvio Você tem que ter um PC Que rode acima Do HZ que você quer Não viraram o B Pode ir Toma, barra de aqui Joga a Mi 4 Tem no caminho Não viraram o B Vai adorar aqui Tão uns dois, três Véi, vai ser pro A Vem Tem voltando pra base ainda Pode ir que estão voltando Eles voltaram tudo Já tô aqui no B Vem, baltinho Vencemos O Global Risk Ganhou Catapimbas Salve, manio Salve, manio Onde eu comprei o Jody Salve, meu querido Basta entrar em contato Pelo meu Facebook E o Instagram Para mais informações Acesse a descrição Carampolas Podem copiar Mas o original só existe Um Iuhi Tchau 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 Tchau